A jornada tão longe... A necessidade do rei foi excedida pela angra. Os que ajudavam foram destruídos. Mas, de suas mortes, um novo poder, tirado do mal, e um armário que viveria mais uma vez. Nós estamos vivendo mais um game para o nosso querido canal. Bazuca, tira, tira da madrugada. Darksiders 2. A gente está na cidade dos mortos. A gente tem que resolver os mistérios da cidade dos mortos. Porque os mortos não estão mortos. Eles estão vivos e estão lutando com a gente e tentando matar a gente. Porque os mortos nunca morrem. Eles ressuscitam para bater na gente. De acordo com esse jogo, é uma alavanca, mano. É para isso que temos uma alavanca. E aí? Ok. Eu puxei uma alavanca que resolveu todos os problemas da minha vida. Por quê? Onde que eu estou? Ah, abriu a porta dali. Eita porra, aqui. Eu acho que essa porta estava... aquilo ali estava aberto. Isso aqui estava fechado. Porque não tem caminho. A gente vai resolver nossas tentas agora. Você está com cara de bat... Não, olha o tamanho do monstro lá dentro, mano. Olha o monstro vindo. Olha o bicho vindo, caralho. Ai, caralho. Tem um monstro ali. Ninguém sabe o que aconteceu. Tem três monstros. Mas caralho! Caralho! Não, vai tomar no cu, cara. Tem muito monstro para cacete aqui. Quanto monstro! Tomei raios na cabeça Ah, filho da puta! Tem um golpe ainda! Ah! Toma no cu! Caralho! Quanto bicho, mano! Ah, caralho! Você vence a você! Dá uns HP, dá uns HP! Você vencei de novo! Filho da puta Toma no cu, vagabundo, ele me acertou, mano Aqui, ó Caralho, mano 50 mil HP, 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 HP Não, isso não é HP? Qualquer passou uma errada HP, caralho Filho da puta aqui, ó Toma Caralho, filho da puta aqui, ó Toma Caralho, mano, o cara tá defendendo tudo também nessa porra Filho da puta, me acertou Aqui, ó Aqui, ó Morre não Fudei, filho da puta Quer me pegar, quer me pegar Pega o caralho que cê vai Aqui, ó Deixa eu ver, dá Ah lá, que otário Opa, toma aí Toma aí Eita porra, vai você Tomou no rabo Morre, rapaz Desculpa Estou enfadou aqui Desde criança Ok Pode vir Pode vir, filho da puta Eu nem sei como é que mata esse malgundino De novo eu esqueci como é que mata essa porra desse bicho Pode mamar Se eu fiz a fita Você vai fazer A você que é lutar comigo, caralho Mano, agora eu não lembro como é que mata essa porra Se você é com o tiro Eu acho que é com o tiro O que? É, não é com o tiro não Mas o tiro é bom que dá uma enchida nos poder mágicos do cara, né Eita porra, vomitou tudo aqui em mim, caralho Filha da puta Que, ó Toma aqui, ó Seu vagabundo Aqui, ó Eita porra, rodei, rodei Fui pego Aqui, filho da puta Vou te dar mais uns poderes Vou te dar mais uns poderes para se aprender Não, não tem poder não adianta Mano, solta os espíritos Pelo amor de Deus Ae, espíritos Que, filha da puta, vai morrer Morreu Agora eu vou encher o sangue, mano Aqui Enche o sangue Caralho, mano Mas que merda, hein Cadê o meu espírito, caralho Aqui, ó Vou te soltar mais um de tua cara, seu vagabundo Para se aprender a não mexer com o Tio Hard Dizes, caralho Aí, ó Seu merda Não, mata ele Aqui, ó Aqui, filho da puta Não, vai tomando, cu Te dar uns poderes Poderes poderantes Aqui, filho da puta Toma 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 Otário Que otário Último Último Aqui Toma magia aí, ó Toma esses mortos vivos Ai, tomei na cara agora Tomei na cara Caralho Tô morrendo Tô morrendo HP, HP Desconcentra não Vou encher a magia também Encher a magia também Que eu vou apelar, caralho Torturador, vá Tortura Caralho, rapaz Vem aqui, ó É assim que você gosta? Caralho, tô jantando Desculpe Que vagabundo Ai, caralho Aqui, ó Toma segunda leva aí Aí, meus escapos mortais Que filho da puta Morre Morre Vou lá Me dá uma Me dá um xp tudo aqui Seu merda Você se fodeu na minha mão Caralho Tem um monte de item aqui, mano. Cadê os baús? Baús. Mano, eu tô com dinheiro pra caralho. Eu tô com dinheiro pra caralho. Agora sim, mano. Agora sim. Venha, venha, venha. Deixa eu ver os itens que eu peguei. Ok, vamos entrar aqui. Eu peguei, tipo, uma força nova. Essa força aqui é maneira. Tipo, uns detalhes, tipo, uma caveira. Mano, esse jogo é... Escreve os detalhes que eu acabo nem precisando de atenção, velho. Aqui, vem, filho da puta. Oi. Não tem nada aqui. Tem porra nenhuma. Um buraco. Opa. Calma aí, gente. Vamos tentar não morrer, caralho. Aqui, vai pra lá. Aqui. Ok. Que porra é essa? Ah, caralho. Isso vai ser cozinhado vivo, porra. Sobe, 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 sobe. Sobe. Aqui. Esquerda. 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 Desce. Esquerda. Sobe. Sobe. Ah, eu não acredito nisso, mano. Filha da puta, eu me confundi todo, mano. Calma aí, agora vai, hein. Agora a gente vai conseguir essa porra. Agora vai, agora vai. Eu quero ver. Vai, 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 vai. Vai rápido. Sobe, 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 sobe. Sobe. Sobe, esquerda. Esquerda, esquerda, esquerda. Se pula, esquerda. Sobe. Sobe. Esquerda. Não. É esquerda, porra. Esquerda. 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 Ah, vai, cara, eu vou morrer. Que. Ah, eu fui ouvindo o cu dele, bagulho. Agora vamos de novo, pela filéia de uma vez. Vamos lá, cara. A gente consegue, a gente consegue, vai. A gente é o morte, cara. A gente é o morte. Caralho. Galera, ele desafia o morte. Eu sou o morte. O cefadon. A destruição. Eu sou o executador, eu sou a punição, eu sou o esquecido. Sou o irmão do morte, cavaleiro, do afocalipse, destruidor. Filha da puta, que acaba com a vida de qualquer um que atravessar o meu caminho. Filha da puta. Ah, mano, eu coloquei pra esquerda, porra. Aí, ó a merda. Aí, ó. Tinha colocado pra esquerda, caralho. Eu já tô ficando nervoso com essa porra, mano. Agora vai, de novo. Dessa vez eu vou cantar uma música. Eu vou improvisar o rap do Doxiders. Eu peguei minha força e fui pra onde fosse porque eu sou foda, eu sou a lenda, eu sou o mito matador que causa dor e sofrimento. Mas eu só lamento quando eu subo o muro, eu te dou um muro, cara. Quando eu pulo pela parede, não tem quem aguente que me imite. Porque eu sou o mito do pulo, da vida e da morte. Porque eu sou o melhor do que te fazer o pior. Porque eu posso fazer isso, porque eu perdi a mãozinha. E subir aqui pra direita. Não tem problema, porque eu vou subir aqui pra pular e pegar aqui nessa porra. E sobe aqui e da mãozinha pra subir, porque eu não tô nem mais rimando. Mas eu tô indo pra direita. E pra esquerda. Você tá puta? Não rimou nada, mas deu certo. É, maluco. Bela cicatriz que tem no braço, hein, cara. Eu vou puxar essa porra, essa alavanca aqui. Resolver as minhas tretas. Vai fora, seu vagabundo. Aí, oi, pessoal. Como é que vai essa força, hein? Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui agora. Olha o malzinho ali dando mole. Já vou logo pegar. Já vou logo pegar aqui. Não tem dor nessa porra mesmo? Dá um maluco, caralho. Oi, tudo bom, gente? O que tem aqui? Ah, mapa da masmorra. Caralho, mano. Não vai dar um mapa tão fácil, né? Melhor já... Olha só com o mapa, foda-se, né? Caralho, ainda tô com o poder da morte carregado. Ó, filha da moita. Opa! Caralho, mano. Eu acho que esse cachorro inimigo é a parte do jogo, mano. Eita porra. Aqui, filha da puta. Aqui, filha da puta. Eu sou a morte, caralho. Eu tô transformado. É o que vocês não estão vendo. Mas eu tô transformado. Aqui, filha da puta. Que vagabundo. Seu merda. Seu merda. Me dá um zete, porra. Vambora, esse que é o gado do caralho. Eu enchi o meu sangue, mano. Eu vou enchi o meu sangue com a morte dos meus inimigos. Isso aqui vai ser a arena de novo? Eita, caralho, hein? Ah, não. Esse cara não, mano. Esse cara eu nem limpo como é que bate esse cara, mano. Eu acho que eu tenho que dar uns poderes nele. É assim? Caralho, mano. Isso, filha da puta. Mano, eu não lembro como é que... Eita, caralho. Como foi sangue pra porra isso aqui? Agora eu vou pegar meu revólver, mano. Acho que ficou com a bala que a gente matou, filha da puta. Caralho, mano. Vai tomando o cu, hein? Caralho, eu tô dando os poderes, mano. Não vai tomando o cu. Eu vou encher o sangue de novo, porque eu tô fudendo já. Caralho, mano. Caralho, que eu não ia matar esse filho da puta. Filha da puta, mano. Eu não vou matar esse cara, mano. Nem que eu tenha de me morrer pra me matar. Isso não faz sentido? Eu não sei o que eu tô falando mais. Beleza, vou sumonar os fantasmas. Aí eu vou soltar os fantasmas. Pra poder carregar os fantasmas. Travessa ele, pega HP. Isso, caralho. Eu buguei ele. Eu buguei ele. Ah, filha da puta que vai me matar não. Vai me matar não. Ah, caralho. Morre, filha da puta. Ah, não, mano. Não, 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 não. Encheu o sangue, encheu o sangue. Encheu o sangue. Agora sim, porra. Agora sim. Agora vamos embora essa puta desse lugar, mano. Filha da puta, velho. Opa. Tô aqui gritando. Agora esse aqui, mano. Acho que eu vou usar o ceifador, mano. Foda-se. Aqui, filha da puta. Toma, vagabundo. Aqui, ó. Vem com seu veneno. Vem com seu veneno. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Toma. Mancheu o sangue essa porra. Caralho, eu tô me fodendo de novo. O que é isso? Foda-se. O que é isso? Toma. Toma! 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 Toma fantasminha nessa porra. Fantasminha! Caralho, tô com veneno Aqui, ó Finalização, seu merda Aqui, ó, seu merda Arrasa, arranca tua cara Esmaga no meu punho Assim que eu faço, esmaga tua cara Com meu punho Agora vai ser foda, mano, vai ter batalhinha aqui na frente Eu não sei que batalhinha que vai ter Vai ter mais uma batalhinha aqui na frente Eu tô sentindo, cara Vai tomar no cu, cara Você é de boa, cara Eita, porra, quase que eu faço merda Aqui, ó Mano, eu vou pegar a mãozinha Aqui, filho da puta Aqui, ó Agora vai todo mundo queimar no fogo do mármore Do diabo Isso, caralho Isso, caralho Aqui, ó Nossa, que bagunça da porra, mano Nossa Aqui, ó Seu filho da puta Toma aqui o seu tubo na cara Caralho, moleque É a dança da zoeira Não, eu preciso de HP HP Isso Aqui, ó Na escuridão Caralho Tomei essa bossa aí, ó Tomei essa bossa também Isso, meu Deus, cara Isso aqui é isso Isso aqui é o verdadeiro hack slash Quem é você? Eu sou a morte, caralho Aqui, ó Filho da puta Toma 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 Isso, filho da puta Aqui, ó Caralho Filho da puta É da porra do cara Que? Caralho Mano, eu não tenho nem onde eu tô Aqui, filho da puta Que vagabundo Aqui, ó Caralho Toma É lixo o nome desse filho da puta Aqui, ó Meus caixão Aqui Filho da puta Toma Aqui Meu Deus Essa é a batalha mais fauna de todos nos tempos Toma, vagabundo Aqui Filho da puta Só sobrou o figurante Otário Tomaram o co Caralho Tá tirando Eita porra Tô 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 Yeah Otário 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 Yeah E agora, hein? Eu quero ir pra quê? Não sei Tem alguém mais? Não Com certeza eu não tenho de descer Ou eu tenho? Não sei se eu tenho de descer Eu sei que eu posso fazer isso Eu devo descer e pegar um item? Eu não sei Vou pra cá então Eu vou descer e pegar um item, mano Foda-se Aqui um item vindo de graça Que essa porra Que se foda aqui Me dá Toma Meu Deus Meu Deus do céu Toma, filha da puta Aqui Olha o inseto O inseto Miserável Miserável Filha da rapariga Agora a gente vai pra lá Ele sobe todo torto a parede, mano Acho que o braço dele tá só no caso das almas Aqui Agora vai Aqui E Não, pro outro lado Roda, roda E aqui Aqui E aqui Ok Bom, pessoal Nosso gameplay já tá externo demais Se você viu até agora é porque você gostou Então quem gostei, comenta, favorito Se inscreva no canal Se não é inscrito Jogatina 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 Segue a gente nas redes sociais Segue no Instin No Twitter No Facebook Em todos os cantos, mano Pra gente poder trocar ideia Bom dia Já Boa tarde Já E boa noite Já 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 Já